MAU TEMPO Ah, essa não! Outro dia de chuva! Ah, ah! Toda esta chuva vai passar, já tinha que chegar meu sistema de controle de tempo. Pode apostar! Sistema de controle de tempo para o Sr. Leôncio! Ah, ah, chuva! Chuva, vai embora! Varei o sol brilhar novamente! O sol forte chegando! Ah! Chuvas e trovões, cá estou eu! Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de arromba na piscina de Leôncio! Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio! Não, festa na piscina do Pica-Pau! Ih, ah! Não me leva a mal, mas nada me penetras! Você vai ver, pica-pau, eu te pego! Eu vou dar uma lição no pica-pau, ladrão de convidados! Agora, preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular! Um salto mortal! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade! Ei, pessoal, há muito sol e diversão aqui! Já, já, já! É uma festa dançante! O que é isto? São almôndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora! Oh, mas espera aí! Ouça, seu desmancha parzeres! Estas são minhas convidadas! Tá, tenha calma, Leôncio! Opa, pica-pau! Bom, eu vou tomar um banhozinho! E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha! Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar! Ah! а-ha-ha-ha! Chicago! Ah! 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 Neve! Minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Ah! Mas, hein? Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas nunca carejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa! Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto! Meu Deus, safado! Nossa! Quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar. Que tal esse? Tempestades. Oh! Essa não! Eu vou acabar com ele ou não, bichão? Você dá ótimas festas! Eis o meu bilhete pica-pau! Tá! 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 Tau Pai, filho Neidanto. Opa, 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 está aqui. Ai, ganhei, ganhei! George! Ai, ganhei, me dei bem, me dei bem, 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 bem. Ei, o que é essa? Eu ganhei uma viagem de navio, de pai e filho pelo oceano. Eu ganhei, 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 ganhei! Alô, alguém aí dentro dessa cabeça de vento? Você não tem filho, Leôncio. Mas o que eu vou fazer? Você pode ser minha filha. Ei, ficou maluco? Ora, esse é meu filhinho querido, fruto das minhas entranhas. Imagina, piscina, tênis, as três piscinas olímpicas de luxo. Ah, piscina, é. E toda comida que você puder comer, vê graça. Tudo que eu puder comer? Além dos portos exóticos. Portos exóticos? Oba! Por você querer ir? Estou fora. E hoje, meu amigo, só tem um jeito de ir num cruzeiro com você, sabia? Parabéns por ter vencido o concurso. Parabéns por ter vencido o concurso. Parabéns por... Ah, vocês são pai e filho? É claro que somos pai e filho. Ah, só que eu estaria se não fôssemos. Desculpe, todo cuidado é pouco. Descobrimos falsos pai e filho no último cruzeiro. Mas cuidamos deles. Eles passaram a viagem inteira passando a pão e a água. Ô, Maquinha, isso é burrice, rapaz. Vamos ser descobertos. Não fale de boca cheia, Júnior. Crianças. Não se pode viver sem elas, mas podemos convencê-las a fugir com o circo. Ai, filho, é. Se não forem, eu descubro até o pôr do sol. Ah, isso aqui é vida. Eu odeio ser criança. Para de reclamar, senão da próxima vez eu te deixo em casa. Se me deixe em casa, essa viagem é minha. Vamos colocar o protetor solar para pegar solzinho no neném, né? Seu filho gostaria de se juntar aos outros na piscina? O pequeno Lelê adora brincar com as outras crianças. Não é, ô, Lelê? Puxa, você é grande mesmo, hein? Aposto que não tem medo de nada. E se ficar enjoado com a sua gordura, pode afundar o navio. Ô, Lelê! Ô, filho! Tem certeza de que você não quer mergulhar como todas as outras crianças? Queremos o fogo do churro! Queremos o fogo do churro! Atenção, garoto gigantesco ao mar! Todos os homens ao convés! Ô, gorducho! Diz um x aí. Vai, x! É por aqui, meu filho. Senta aí. Vai, senta! Eu não quero! É, Lelê! É um cruzeiro e tanto, hein? Isso! E, 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 e... Olha o ônibus espacial! O quê? Cadê? Ele já passou. Ah, fazer o quê? Me trouxeram um coquetel de frutas. Ai! Tá pronto pra fazer seu pedido agora, senhor? Claro que estou! Eu vou querer um bifão acompanhado de cebola e batata frita, uma espiga de milho e uma coisa especial pra sobremesa. E, ah, eu tô bem caro! Não, não, não! Crianças, peguem o menino marinheiro mirim! Hmm... Ele vai querer um sanduíche de queijo quente acompanhado de uma sopa de creme de espinafre, abóbora amassadinha e um copo grande de leite desnatado. Por favor. Mas eu, mas eu quero! Você ouviu isso? Parece que meu garotinho ficou com a voz mais grossa por causa da maresia! Ah, 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 ah! Ora, foi o que eu pensei! Meu filho precisa de vitaminas dele, espinafre, espinafre, e um pouco mais de espinafre. E pra sobremesa, nosso delicioso bolo de chocolate da Bavária. Ah, ah, ah! Germine seu jantar! Ah, ah, ah! Quem é o garotão que limpa sempre o prato? Quem é? Eu sou o garotão que limpa o prato. Pode escrever. Ah! Ah, ah, ah! Agora! Agora! Ah, ah, ah! Você não terminou todo o seu jantar, olha só! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Essa foi a pior ideia que eu já tive! Ah, 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 ah! Ah! Eu tinha que ser o pai! Você é imaturo! Não, você que é! Não, eu sou. Não, eu sou. Não disse que você erra? Tenho certeza de que vão adorar o passeio. Eu sou! Tá bom, você vai ser o pai. Descubra um jeito de levar a gente pra casa. Não brinque comigo, pica-pau. Olha, estamos salvos. Ô, Marra. Não, cruzeiro, mãe, filha. Não, não. Pica-pau. Bebê Abutre. Distribuição Universal. Muito boa, cororoba, soldado. Não como uma boa refeição assim desde que minha mãe entrou para a reserva. Obrigado. Espera um minutinho. Você não parece um soldado, rapaz. De jeito e maneira, você é um soldado. Esse grude é pro estômago militar somente. E você não é... O general? À vontade, sargento. Mas não tão à vontade. A inteligência militar está investigando um superespião que vai tentar roubar nossos segredos militares. Eu preciso de um bom contra-espião que usará todos os truques do ramo para evitar que ele entre em nossa base. Sim, senhor, senhor. Pode contar comigo, senhor. Sargento, está com um pinguim fora do regulamento no capacete. Senhor, eu posso explicar isso. O rapaz de Smoke infiltrou-se na base procurando uma refeição financiada pelo governo dos Estados Unidos da América. E eu não vou permitir que isso aconteça, senhor. Ai! Isso é pior que um furúnculo numa queimadura. Acho que encontramos o nosso contra-espião. O quê? Ele se infiltrou no nosso perímetro, soldado. Significa que ele é astuto, esperto e inteligente. Mas, 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 general, eu acho que... E mais, ele é bonitinho e parece ingênuo. Ninguém jamais suspeitaria que ele é um contra-espião. Ah, e o melhor de tudo, ele gosta de você, sargento. Prossiga, vai em frente, sargento. Treine-o para ser um super-espião até o pôr do sol e terá uma grande promoção. Fracasse e limpará latrindas após o banquete anual. Ah, o bachinho desapareceu e está levando minha promoção junto. Nada de comer, até... Eu tenho que ser vivo, tenho que ser rápido, saia da minha frente. Eu estou passando mal. Lição número um de espionagem. Só comerá depois que eu treinar. Agora, para ser um bom espião, você tem que usar um bom disfarce para se disfarçar. E, sendo assim, você convencerá o inimigo que você é... A coisa mais ridícula que eu já vi no exército. Onde foi aquele pinguim disfarçado? O espiãozinho aprende rápido. Mas, sendo mestre do disfarce ou não, ele não pode enganar o velho sargento. Hora de derreter o banco de neve dele. Lá vou eu! O mar! O Chile tinha uma bombinha e apertou o botão, que não é de mentirinha. E, para toda parte, o que o Chile e o sargento sempre diziam... Nenhum espião a mostrar grátis... vai invadir a minha base. Não, senhor. Agora, um bom espião... fala muitos idiomas estrangeiros. Qual é a sua língua nativa, rapaz? Ahá! Você fala a linguagem universal da comida, não é? Ótimo. Então seja fluente, rapaz, para que eu ganhe a minha promoção do general e toda comida poderá ser sua. Somente sua. Estamos secados, cuidado! Seu espertinho danado. Vem cá! Amor, eu não sou mais aquele. Olha a minha cara. Espião, é minha chance de promoção. Eu preciso de um disfarce. Eu preciso parler-vul numa língua estrangeira. Eu preciso levar esse pianista para um mano a mano a mano a mano. Não, espera aí. Tem manos demais. Para onde ele foi? Não tem problema. Um bom contra-espião como eu sempre consegue encontrar seu inimigo onde for. Minha volta, vou ver. Minha volta aqui. Espere, amiguinho. Sou eu. Eu só estava testando o sargento. Mas parece que você passou com louvor. Me atraindo com esses apetitosos wafers. E ideia brilhante! Minha mãezinha! Vou nomeá-lo encarregado da segurança por aqui, Chile. Segurança e da comida. Eu não sou mais aquele. Olha a minha cara. Muito obrigado mesmo, Algo Osh. Muito obrigado mesmo. Anzol e Risse. Bem-vindos à exposição Fãs da Corrida. Inscreva-se para o grande evento. A louca e incrível corrida corre tudo. E pode ganhar mil dólares em prêmio. Puxa, mil dólares em prêmio? É isso mesmo. Trate de se inscrever já e arrisque-se a ganhar fome e fortuna. Hum, se eu tivesse alguma coisa para correr... Essa corrida vai ser moleza. Lembre-se de se poupar até a última volta. Diga novamente, por que mesmo que você não está correndo? Ei, Pesiti! Amigo, o que me diz de comprar um campeão genuíno para a corrida por, digamos assim, 20 pratas? 20 pratas para ganhar mil? Ei, como é que eu vou saber que você não está afim de me enganar? Como é que eu ia enganar um pica-pau assim espertinho que nem você, rapaz? Cacheira 13 é onde encontrará seu campeão. Tchauzinho. Não! Eu fui enganado! Safado! Ei! Devo a vez minhas 20 pratas! Vim bora! Tá bom! Então eu vou montar em você na grande corrida, amigo. Agora vamos! Vamos! Eu não sou marisco de corrida, não, seu pica-pau! Eu sou marisquinho de comer! Então eu estou te promovendo, porque você foi mais rápido do que um galgo de patins quando fugiu com o meu dinheiro! É isso aí, neguinho! Na verdade, eu sou mais rápido do que você é esperto! Eu sou marisco de comer, né? Então, tudo bem, o jantar vai ser servido! Me dê aí, bebe! Me dê aí, amendoim, pipoca, biscoito e algodão doce! Ai, mas seu pão, eu não vou te contar o pastel, açaí, puma! Eu quero pincar tudo, hein? Olha o cachorro-quente na exposição! É o melhor cachorro-quente! Bota o cachorro-incompleto! Gostar da ketchup, cebola, alho, pimentão, molho de maçã, pimenta, salsa, azeitona, limão, Perão, vamos acessar a danista! Tenha um bom dia! Oba! Vou montar o marisco! Olha eu aí, gente! Da próxima vez que pensar que já é grandinho pra nadar com os mariscos, traga a sua boia! Eu estou começando a ficar com vontade de comer mariscua marinhara! Ui, graspinha! Oli, você tem uma beleza digna de uma estrela de cinema! Que tal ser minha estrelinha do mar, hein? É claro! É claro! É claro como o mar mesmo! Opa! Você e eu poderíamos ser muito felizes, minha mulherzinha! Sai, uma garota como eu, que era assim, um romance com flores! Ai, ai! Ai, mariscão! Prove seu amor por mim! Vamos pular juntos do penhasco! Acorde! Você está com água no ouvido, mulher? Esse penhasco deve ter... Eu já estou indo, bonitão! Espere! Você é o pica... O pica... É! E você vai me levar pra fama e pra fortuna, seu marisco invertebrado filtrador de água! Tudo pronto para a largada e... O participante de última hora, pica palma, montando marisco-arisco e largando! Esse marisco parece uma lesma! Aqui, eu não olhei por um fozinho, tá ligando por uma cabeça e maçãs, três por um gola! Esqueça! Sai de cima de mim! Ai, vai, vai, vai! Você está me devendo essa! Vamos! O perdedor está na frente, líder em segundo, conetador do robocês! E o marisco, se é possível? Eu disse que era o marisco de comer! E agora é a hora de eu montar em você! Vem a cá! Nós estamos ganhando, marisco! Podemos ganhar! Depois você pede o que você quiser, tá bom? Pica-pau no espeto! Ou pica-pau com lima e limão! Ou que tal um ensopado de pica-pau? Ei, sua ferradura está desamarrada! A decisão da corrida está entre gravado e maris-parisco! A gravado e maris-parisco! Gravado em maris-parisco! Gravado em maris-parisco! Xodeus, senhor! Quem ganhou? Deu um pica-pau com o maris-parisco! Que corrida! Agora que você venceu a corrida, pica-pau, o que vai fazer de agora em diante? Eu vou comer um marisquinho no jantar. Nada melhor do que espaguete com marisco. Mil dólares, olhe. Olhe, vamos dividir mesmo, ok? É, tira os vintinhos que você me deve. É, tira os vintinhos que você me deve.